Música Já esqueci do seu nome Obrigada, me acorda já Eu é o faiador do salão A dor da mão, a dor do interior A chuva lá na cidade Só chove em baixo Ninguém contou o amor A morena da cabeça diz Marchandona dançada A dor da minha dor Como essa, você troca Aí nasceu E o barco do seu de abais Eu é o faiador do salão Eu sei lá, você troca Você pergunte o que A dor da minha dor Você espera o que E o barco do seu de abais Eu era o faiador do salão Eu sei lá, você troca あ, você troca A Lupe será passada.